Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, na calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Olha como fica bem, olha como tão vencida, olha como tão vencida, quatro porros no terreiro, balhando a chamarrita. Oh, pico, pico das faias, oh, faiau, faiau das canas. Oh, pico, pico das faias, oh, faiau, faiau das canas. Oh, pico, tu não me logres, oh, faiau, tu não me enganes. Oh, pico, tu não me logres, oh, faiau, tu não me enganes. Esta chamarrita nova, eu também a criar ir. Esta chamarrita nova, eu também a criar ir. Oh, não fui que teve medo, desta gente de hora e de rir. Oh, não fui que teve medo, desta gente de hora e de rir. Amor! E a chamarrita do pico, tem uma santa mulher. A chamarrita do pico, tem uma santa mulher. E se vai de manhã para amizade, As árvores vêm quando quero, pai, que venha para a missa, as árvores vêm quando quer. Se o quadro cura soubesse o que a chamarrita tem, deixava de dizer missa, chamarritava também, deixava de dizer missa, chamarritava também. Se o quadro cura soubesse o que a chamarrita tem, deixava de dizer missa. Se o quadro cura soubesse o que a chamarrita tem, deixava de dizer missa, chamarritava também, deixava de dizer missa, chamarritava também, deixava de dizer missa. Se o quadro cura soubesse o que a chamarrita tem vig entfer conosco. Para uma amada mais bonita, vem que a tata vem para lá. Me beija no mar, me beija na tanta batata. Me beija no mar, me beija na tanta batata. A batata é a franqueza e a franqueza é que mata A batata é a franqueza e a franqueza é que mata Tanto limão pelo chão, tanta laranja no alto Tanto limão pelo chão, tanta mocinha bonita Tanto rapaz do leirão Tanto limão pelo chão, tanta mocinha bonita Tanto rapaz do leirão Tanto limão pelo chão, tem-se aqui os meus cabelos Tanto limão pelo chão, tem-se aqui os meus cabelos E a senhora é que mata, tem-se aqui os meus cabelos E a senhora é que mata, tem-se aqui os meus cabelos E a senhora é que mata, tem-se aqui os meus cabelos E a senhora é que mata, tem-se aqui os meus cabelos E a senhora é que mata, tem-se aqui os meus cabelos E a senhora é que mata, tem-se aqui os meus cabelos Música Que por dentro é um contraste com o que aparenta por fora Que por dentro é um contraste com o que aparenta por fora Música 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 Música